Eu vou abrir um bar pra não me encher o saco Assim posso beber até quando eu trabalho Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Que eu fico bebendo até quando tô trabalhando Léo, eu também vou abrir um bar O que tá me acontecendo cada uma Vai Marcos, então eu vou te contar minha história Depois quero ouvir a sua Tentei trabalhar com o caminhão e não pude beber por causa do patrão Tentei trabalhar como gaçom e o dinheiro não deu nem pra consumação Tentei trabalhar como segurança, bebi um golinha, apanhei pra caramba Tentei trabalhar como pintor, tava de ressaca e troquei a cor Eu vou abrir um bar pra não me encher o saco Assim posso beber até quando eu trabalho Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Que eu fico bebendo até quando tô trabalhando Tentei trabalhar como cantor, mas caí do palco e o litro quebrou Tentei trabalhar como jardineiro e ator e as flores do jardim inteiro Tentei trabalhar como taxista, bebi um pouquinho e saio da pista Tentei trabalhar como artista e apareci bêbado numa revista Eu vou abrir um bar pra não me encher o saco Assim posso beber até quando eu trabalho Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Que eu fico bebendo até quando tô trabalhando Eu vou abrir um bar pra não me encher o saco Assim posso beber até quando eu trabalho Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Que eu fico bebendo até quando tô trabalhando Eu vou abrir um bar pra não me encher o saco Assim posso beber até quando eu trabalho Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Que eu fico bebendo até quando tô trabalhando Eu vou abrir um bar pra ninguém ficar julgando Obrigado.